Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Passando aqui ó, pra dar bom dia junto com o bichinho que tá aqui deitado no sofá, vem cá, vem aqui pra você ver o povo, vem, levanta, vem cá Aqui ele ó gente, ó ele aqui ó, olha como ele é, peraí, tá bravo, não quer aparecer mais na câmera esse cachorro, vamos virar a câmera aqui pra ver Por que você não quer aparecer mais na câmera comigo, hein? Fala aí pro povo, por que não quer aparecer mais na câmera com a minha tia? Eu não quero mais aparecer, por que você não quer aparecer na câmera com a titia, hein? Tá com medo de gravar? Você tem medo meu amor, por que você tem medo? Vamos gravar, vem, vem aqui comigo, vem filho aqui, vem cá, rapidinho, rápido filho, meu filho tá preguistoso, vem garoto, vamos, vamos, agora que obedece a titia Senão não vai ganhar biscoito, vem, vamos lá, começar uma brincadeira, tá? Você vai começar uma brincadeira comigo, tá bom? Você vai brincar comigo? Vai? Do que nós vamos brincar, hein? Do que nós vamos brincar, hein? Do que, do que, do que? Levanta, 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 criança, mas essa criança tá preguiçosa, tá uma preguiça só, né? Não quer nem brincar com a titia a mais, né? Tá um preguiço só, né? Preguiço, não é pra fingir de morto agora Agora, agora nós vamos brincar Gente do céu, tá difícil tirar o cachorrinho do lugar Então é isso, meus amores, vem cá, Beni, vem, vamos dar tchau pro pessoal, vem, vem Não fica bravo, vem cá Isso, vamos dar tchau pro pessoal, tchau, pessoal, tchau, fui Tchau, pessoal, até mais, beijo